José Guimarães faz a estrela do PT brilhar, uma história marcada pela luta por justiça social e pelo amor ao povo brasileiro. Tudo começou no Distrito do Encantado, em Kixeramobim, onde o menino José aprendeu lições de solidariedade e justiça com seus pais, o agricultor Sebastião Genuíno e a professora Maria Laís Nobre Guimarães. Incentivado pelos pais, mudou-se para Fortaleza na década de 1970. Morou na casa do estudante, estudou no Liceu do Ceará e realizou o sonho de ingressar no curso de Direito da UFC. Foi quando conheceu de perto as lutas do movimento estudantil e contra a ditadura. Atuou no movimento pela anistia e na campanha pelas diretas já. O jovem participou da histórica greve dos bancários de 1979, atuou no movimento sindical e foi um dos fundadores da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, no Ceará. Militante dos direitos humanos, Guimarães participou da eleição de Maria Luísa Fontenelle, primeira mulher prefeita de uma capital brasileira pelo PT. Em seu mandato, participou como chefe de gabinete e presidente do IPM. Foi um dos nomes que acompanhou de perto o nascimento do Partido dos Trabalhadores, atuando como coordenador no Ceará da primeira campanha de Lula à presidência em 1989. Na Assembleia Legislativa, Guimarães foi eleito deputado estadual por dois mandatos marcados por uma forte atuação parlamentar. Presidiu comissões, angariou e fiscalizou a aplicação de recursos para o Ceará. Todo esse diálogo permanente com o povo alcançou voos maiores, levando Guimarães à Câmara dos Deputados. Por quatro mandatos como deputado federal, Guimarães vem construindo pontes entre o povo e o parlamento. Foi o primeiro cearense a exercer a liderança no PT, na Câmara, exercendo o papel fundamental na base de apoio aos governos Lula e Dilma. Esteve presente em importantes projetos para o país, como na criação do programa Mais Médicos e na presidência da Comissão Especial da MP dos Portos. Tornou-se um dos parlamentares mais influentes do país, sendo reconhecido pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, um dos cabeças do Congresso por 11 anos consecutivos. Foi líder do governo Dilma na Câmara e teve papel importante na denúncia contra o golpe que destituiu a presidenta eleita democraticamente. Braço forte do ex-governador Camilo Santana, Guimarães tem feito muito pelo desenvolvimento do Ceará em diferentes áreas. É responsável por ações e projetos que facilitam a renegociação de dívidas e melhoraram a qualidade de vida dos agricultores. A interiorização do ensino também é marcada pela luta de Guimarães. O petista é responsável pela vinda de oito institutos federais de educação, bem como por novas universidades para o Ceará. Foi relator da lei que criou a Federal do Cariri, ampliando as chances de educação pública, gratuita e de qualidade no interior. Esteve presente na luta pelo Fundeb permanente e na defesa do perdão das dívidas de estudantes confiéis. Levou à tribuna da Câmara importantes projetos para a garantia dos direitos das mulheres, como o que regula a distribuição de absorventes pelo SUS e o que pune agressores com restrições para obter e renovar a carteira de habilitação. Ainda no primeiro ano de pandemia, quando era líder da minoria na Câmara, apresentou projetos e articulou a aprovação do auxílio emergencial. O petista tem sido uma das principais vozes da oposição ao denunciar o descaso do governo Bolsonaro em áreas como saúde, educação e combate à fome. Tem acompanhado de perto ações de apoio à soberania alimentar e de empreendedorismo coletivo. A cultura é outra área defendida com unhas e dentes por Guimarães. Assim tem sido na articulação de importantes leis de socorro ao setor cultural, como a Aldir Blanc e a Paulo Gustavo. Habilitoso, articulador, comprometido, gente da gente. A trajetória de Guimarães tem a marca do trabalho. Uma liderança forte que tem a confiança de Lula para continuar levando a voz do povo ao parlamento. José Guimarães. Sempre ao lado do povo.